Pedro Bonenberg, os juros nessa altura chamam atenção porque nós estamos em um período em que não há nenhuma mudança significativa na economia mundial e também, claro, nacional. Há também a questão de que nós hoje temos vacina, a pandemia infelizmente continua, mas ao mesmo tempo muito melhor do que já esteve há anos atrás. Mas claro, dois pesos, duas medidas, toda história tem dois lados. O presidente Lula também afirmou que vai continuar criticando a alta desses juros no país. Pois é, Elias, esses juros que determinam muitas coisas na economia. A Selic é a taxa básica de juros e ela vai acabar influenciando no percentual de crescimento do país, da economia. Então ela é usada em níveis mais altos quando há uma estabilidade econômica e é preciso controlar os investimentos, os gastos, para que isso não gere uma crise. Ao mesmo tempo, em cenários mais tranquilos, a taxa é reduzida para fomentar o desenvolvimento econômico, criação de empregos, investimentos nas empresas, entre outros cenários. Nós tivemos hoje a segunda reunião do Banco Central e tudo indica, Elias, que essa taxa vai ser mantida em 13,75%. O maior índice desde 2017, apesar de não ter uma elevação desde agosto do ano passado. Esse valor é considerado alto ainda por muitos analistas. Parcela de especialistas acredita que é possível reduzir, sim, esse valor. Mas uma outra parte defende ainda, Elias, que é preciso manter, fazer a manutenção desse percentual, pelo menos por mais alguns meses, para entender como é que funciona esse mercado financeiro, como é que o cenário mundial vai se comportar, em especial depois de bancos dos Estados Unidos quebrarem. Nós tivemos algumas mudanças econômicas nesses últimos dias. O Banco Central e o COPOM, que é aquele Comitê de Política Monetária, se reúnem a cada 45 dias ali para fazer a decisão sobre a manutenção ou não da taxa de juros, se ela vai se manter a mesma, se ela vai reduzir ou aumentar. Tudo indica que amanhã teremos a decisão final de manter em 13,75%. O presidente Lula disse hoje, numa entrevista, que essa decisão só beneficia instituições financeiras, que não beneficia a população, população essa que precisa de empregos, que precisa da redução da fome, da redução de outros problemas sociais também. E Lula vem atacando, Elias, de uma forma muito direta e aberta, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Uma queda de braço que começou logo nos primeiros dias de governo e que vem se instaurando. E chama atenção a forma com que isso é feito, Elias. Lula discute com o presidente do Banco Central na mídia, dando entrevistas, em eventos e, pelo que a gente sabe, não se sentou ainda para conversar de uma forma direta e franca com o presidente do Banco Central. O que causa estranheza numa figura tão política como é a figura do presidente Lula. A gente também tem um outro cenário, e isso talvez seja causador dessa discussão, dessa guerra de braços entre o presidente do BC e Lula, é que Lula não tem autonomia para mudar o presidente do Banco Central, pelo menos até 2024. O mandato de Campos Neto vai até 2024 e, até lá, se ele não renunciar, Lula vai ter que aguardar esse prazo todo para, aí sim, indicar um novo presidente do Banco Central. Banco Central que tem a sua autonomia determinada por lei nesse momento, e que, por isso, tem esse direito resguardado de ter autonomia para também decidir em relação à taxa de juros. Parece para nós, aqui do lado de fora, Elias, que nós temos uma pressão do presidente, que vem batendo boca, dando declarações contrárias ao presidente do Banco Central, talvez na tentativa de que ele renuncie ao cargo para conseguir trocar a figura de presidente do Banco Central. Uma outra questão muito importante hoje, Elias, em relação ao mercado financeiro, é que as lojas americanas entregaram à justiça um plano de recuperação judicial. Esse plano que é, basicamente, uma série de estratégias para tentar fazer aquele pagamento de credores, pagar toda a dívida que foi acumulada, a dívida bilionária das lojas americanas, depois que a instituição decretou a sua recuperação judicial. Esse plano de recuperação envolve venda de empresas, essa venda que deve trazer de 2 a 3 bilhões de reais para as lojas americanas, também um aporte dos investidores maiores, majoritários, de 10 bilhões de reais, e essas quantias, esses valores, devem ser usados no primeiro momento para pagar empresas, credores e outros pequenos grupos que estão com valores em haver com as lojas americanas. Já as instituições financeiras devem ser pagas num segundo momento. Agora, esse plano vai ser avaliado por uma comissão e só depois de homologado na justiça, ele vai ter sua determinação chancelada pelo Poder Judiciário. Elias. Pois é, Pedro. As lojas americanas, o mercado, não somente o mercado, os brasileiros como um todo, ficaram surpresos com todas as informações recebidas após esse rumbo bilionário. É uma empresa importante no cenário nacional. A gente espera que realmente essa recuperação judicial funcione e que outros casos não voltem a acontecer. Pedro, muito obrigado pelas informações.